Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido. Eu quero mostrar para vocês a beleza das flores da Albuca Spirales. Elas abriram já tem uns três dias. E pelo que eu vi aí, o pessoal falando na internet, não abre mais do que isso, né? Ela fica assim, olha que bonitinha. Já está começando até o sol, está muito forte, gente. O sol aqui está demais, demais. Mas eu estou deixando ela aqui, nesse local mesmo. Se eu perceber que ela está começando a ficar mais sofridinha, qualquer coisa eu tiro. Porque o sol está bem forte mesmo. Hoje de manhã eu já molhei ela, né? Então agora ela está aqui onde ela fica sempre. Só que agora a temperatura começou a subir bastante. Ela está aqui nessa bacia, junto com a pele, junto com a chaviana, junto com a Debbie, né? A pele, olha só essa pulvinata que linda, gente. Como brilha no sol. Olha só que barato. A Polux. Então ela está aqui e o sol está bem forte, mas ela está bem. A batatinha está bem firme. O importante é que a batata está firme. Aqui mais uma muda que saiu nela. E essa aqui é a muda que veio. Ai, gente, acabei de descobrir com vocês. Olha, flor na mudinha nova. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Olha aqui, ó. Flor na muda nova. Que barato. Tão pequenininha já vai florir também. Que linda, né? Olha que legal, gente. Então acompanhar, observar se essa temperatura aqui vai prejudicar ela. Essas pontinhas secas é normal, tá, gente? Sempre tem as pontinhas secas. Aí quando está bem sequinha eu tiro. Mas as folhas estão bem enroladinhas, né? Quanto mais ela fica no sol, mais as pontinhas ficam enroladas. Então ela está bem caracoladinha mesmo. E está bem forte. Aqui essa bacia está com uma terra com bastante adubo. E eu vou até colocar um pouquinho mais. Porque quando eu não molho de mangueira, eu molho aqui para esse cantinho aqui, tá vendo? Está um pouquinho já desassureada. E é isso daí, gente. Eu queria mostrar para vocês. Coloquei esse sapinho aqui para decorar o vaso. E ela está muito linda. Todas as suculentas estão lindas aqui. Também vou observar se as folhinhas não queimam nesse sol, né? Porque solta realmente, olha, essa pedra aqui, gente, que quente que está. Dá para fritar um ovo. Então é acompanhar, né? Porque a suculenta, o cuidado dela, de todas as plantas, é a observação. Então a gente tem que estar sempre observando para ver se ela está curtindo. Ela está cada vez maior, né? Essas outras aqui, a Debbie está bonita. Olha a minha outra Debbie aqui, ó. Que linda. Essa daqui fica nesse cobertinho aqui, que pega sol só uma parte do dia. E depois fica mais o mormaço mesmo. E aqui é a luz solar intensa. E se eu perceber que, de repente, elas não estão gostando muito, aí a gente já tira elas do lugar. E é isso aí, gente. Olha que lindas flores. Vocês têm albuca? Agora é a época delas florirem, né? Pelo que eu estou vendo por aí nas pesquisas, todo mundo com as flores das suas albucas. E a minha aqui está muito linda. E eu não podia deixar de mostrar para vocês como está maravilhosa. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.